Então, eu ainda estou viajando, ainda estou em Minas, e assim que eu voltar para a minha casa em Búzios, eu vou reorganizar essa questão das meditações. Às sete horas da manhã, para mim, é um pouco mais complexo, porque sete horas da manhã, tipo, amanhã já está... E aí, quando eu faço sete horas da manhã, corta muito a minha manhã, porque eu tenho as minhas práticas pessoais, né? E aí corta muito, por isso que eu tenho feito às seis. Quando eu faço, eu faço às seis, mas depois fica gravado, e você pode fazer sete. Claro que eu senti saudades, assim como eu senti saudades da rotina, sabe? De acordar cedinho, de pousar águas claras, dar aula de yoga, encontrar com vocês, a quarentena. Então, é por essa questão do friozinho, que às vezes tenta nos dar preguiça, que as séries novas, tanto para o YouTube quanto para o Cazachante, vão ser para aquecer o corpo. Então, agora no inverno, a gente vai produzir suor no nosso corpo para aquecer. O corpo, pô, aquecer a mente, aquecer a alma, sabe? Criar lá dentro da gente aquele calorzinho gostoso. Então, agora, nesse mês de agosto, séries novas para produzir suor, colocar o corpo em dia. Sério mesmo, gente. Eu fui praticar uma aula de ashtanga ontem, E aí eu fui vendo, porque assim, tem seis meses que eu não ponho o pé na academia, né? Vou fazer seis meses agora. E aí eu fui vendo como que o meu corpo mudou fora da academia. E não pela questão estética, não é essa a preocupação. É claro que isso conta também, não vamos ser hipócritas, assim. Mas mais pela questão da disposição, né? Porque antes eu tinha que fazer muita caminhada para ir para o pousado, E dava um monte de aula, e fazia academia todos os dias, de segunda a sábado. Remava com a novaiana, mais as aulas de yoga. E agora eu fiquei só na prática de yoga pessoal. E aí na prática de yoga pessoal tem dia que tem umas posturas que eu não gosto muito. Aí eu pulo essas posturas, né? Faço elas de vez em quando, mas não com tanta frequência. A gente tem a tendência de fazer o que a gente gosta mais. E aí fui fazer uma prática de ashtanga e vi que eu estava bastante sem força mesmo, assim. Sem aquele mesmo vigor, né? Essa quarentena mexeu muito com a gente, né? Enfim, então em agosto agora retomo com as práticas de rata vinyasa, Tanto no YouTube, no caso é Shanti, na verdade. As práticas de ashtanga no YouTube. E bora movimentar o corpo. Bora voltar a movimentar do jeito que a gente movimentava. E preparar, né? Pra quando a quarentena terminar, a gente tá com todo o gás. Vamos usar esse momento, né? Pra gente poder melhorar. Ao invés de piorar. Não pode deixar piorar. Dia 11 do 8. E aí fiquem atentos, porque no dia do meu aniversário vai ter uma aula pra todo mundo. Vou comemorar o meu aniversário dando uma aula pelo Zoom pra todo mundo. Eu vou divulgar em breve o horário, mas vai ser no dia 11. Aqui, gente. Isso aqui que eu falo pra vocês, ó. É vegano. Mas olha isso. Isso aqui é doce de cidra. Aí tá aqui, ó, com cravo. Tá vendo? É uma pena que pelo Instagram não dá pra sentir cheiro. Porque o cheiro tá maravilhoso. Aí quando eu falo que eu venho pra Minas e engordo, tá explicado o porquê, né? Então tá aqui, ó. Depois vai ter doce de cidra. Depois vai ter que ter muita ashtanga pra queimar isso, né? Sim, bem em breve eu já vou anunciar isso. Talvez eu não consiga voltar todos os dias, né? Por causa do conteúdo novo que eu vou estar disponibilizando. Mas com certeza, às 6 horas da manhã, vamos meditar juntos. Boa pergunta. Todas essas, tanto o Hatha Yoga, o Ashtanga Yoga, o Vinyasa Yoga, eles seguem os 8 passos do Yoga, né? Todas elas seguem os 8 passos. Mas quando chega na hora dos asanas, tem uma pequena diferença, assim. O Hatha Yoga, ele trabalha muito a questão do sol e da lua, lá do direito e da esquerda. E você permanece um tempo a mais em cada postura. O Ashtanga é uma série fixa, onde você já tem as posturas que você vai praticar. Depois que você realiza a primeira série, você pode passar pra segunda série. Mas são as séries fixas. Já o Vinyasa, né? O Hatha Vinyasa, são as mesmas posturas do Hatha Yoga, mas com um pouquinho de mais dinamismo. Como o Ashtanga. Essa é a principal diferença entre essas três. De forma nenhuma, eu não sei se você sabe que existe o pão de beijo. Que é o pão de queijo sem queijo. Eu até faço muito na minha casa, coloco o cúrcuma na massa, que é muito bom. Mas aqui em Minas, é o pão de queijo mesmo. Ai, ai, não consigo resistir, não. Então, Sir Shasana é essa, realmente, que você fica com o cotovelo, o antebraço, o cotovelo no solo, né? Essa outra que você coloca a palma da mão no solo, a gente chama ela de Kapalasana. Os benefícios físicos das duas são os mesmos. Kapalasana é mais fácil pra você manter o equilíbrio depois que você já tá na postura. Ela exige um pouco menos, mas ao mesmo tempo ela exige que você tenha os braços muito fortes e tenha também uma boa consciência corporal pra você não manter o peso do corpo na cabeça. Já o Sir Shasana, que é esse que o antebraço fica no solo, talvez subir na postura não seja a coisa mais simples, né? Ou até manter, porque você tem que manter uma forte tensão, uma forte conexão do abdômen, do quadríceps, né? Mas eu prefiro o Sir Shasana pra minha prática pessoal, porque eu consigo distribuir melhor o peso do meu corpo nas mãos. Mas a respeito de benefícios energéticos, de benefícios emocionais, de benefícios físicos, as duas vão ter os mesmos benefícios. Eu sou vegetariano, eu tento manter a alimentação mais vegana possível quando eu tô na minha casa, principalmente. Mas eu ainda sou vegetariano, tô nessa transição. E tá fluindo bem, assim, tá fluindo bem. Quero muito chegar... Não, não tava, até porque não é o momento de viajar. Eu tava quieto dentro de casa, pandemia inteira. Mas aí, como meu pai precisou de ajuda pela questão da saúde, eu vim pra Minas e acabou que eu fiquei aqui, né? Não voltei pra Búzios, mas em breve eu tô retornando pra Búzios. Eu gosto de estar aqui em Minas, eu adoro estar aqui em Minas, mas também tô morrendo de saudade da minha rotina. Mesma rotina de pandemia, sabe? Assim, então em breve eu tô em Búzios de novo. Estou sim. Nós estamos no quarto módulo. Eu tenho uma tom em andamento em Conselheiro Lafayette e uma tom em andamento em Búzios. Inclusive, hoje eu tô aqui em espera porque eu tava dando aula pra eles ao vivo, né? Agora, pras pessoas que querem fazer a formação de yoga comigo, eu tenho uma... Deixa eu contar duas coisas aqui que eu nem sei se poderia contar, mas eu vou contar e acredito no bem, assim. Pra quem quer fazer o curso comigo, esse curso online vai ser oferecido a formação de instrutores a partir do ano que vem. As inscrições vão começar agora em outubro pra você, durante o ano que vem, fazer o curso comigo de forma online pelo Casa Chante. Então, se você tem interesse, a gente já tá com uma lista de pessoas que desejam fazer o curso. Você acessa o casachante.com.br. Lá tem um ícone do WhatsApp. Você clica naquele WhatsApp e manda uma mensagem falando que você quer fazer o curso de formação de instrutor. Você quer se formar comigo de forma online. E aí você vai receber a mensagem, você vai ser cadastrado. E assim que abrir as inscrições, você vai ser avisado. Tá bom? Então, pro ano que vem, a gente vai ter essa formação. E esse ano, a gente ainda vai ter outra formação online, que é a formação em massoterapia, que eu já vou estar lançando agora, já tá tudo gravado. Vou explicar por que eu tô lançando essa formação em massoterapia. Primeiro, eu já dou esse curso de forma presencial, né? E eu vejo que tem muitos cursos aí de massagem que você compra, que você recebe uma pochila. Ou alguns vídeos. Meu curso vai ser completamente diferente. É um curso teórico, prático, mas ele vai ser feito online também. A minha ideia é que vocês que me seguem, que querem estudar e que querem ter uma nova profissão, principalmente pós-pandemia, sabe? Que a gente sabe que a gente vai precisar complementar a nossa renda, por exemplo. Eu vou estar dando esse curso. Então, tipo, você vai fazer um investimento. E nesse próprio investimento, você começando a fazer as massagens, você vai já ter o retorno disso. Então, o curso já tá todo estruturado. Ele já está todo gravado. Uma parte, porque vai ter a parte das aulas, né? Que são, tem que ter comprometimento. Vai ter várias aulas que são através de lives e tal. Então, vai, se não me engano, vai ser em outubro. Em setembro eu devo lançar as inscrições. Em outubro, no mês de outubro, já acontece o curso. Então, você vai ter a oportunidade de... Você vai ter a oportunidade de virar o ano com uma nova profissão. Podendo ganhar o seu dinheirinho, cuidando da saúde das pessoas através da técnica da massoterapia. Eu fiquei me segurando pra contar isso durante muito tempo, assim. Mas, enfim. Tá aí. Vocês perguntaram, tá aí a resposta. E aí, quem tem interesse também é a mesma coisa. Entra no casachante.com.br. Clica no ícone do WhatsApp e fala Eu tenho interesse em formar massoterapia com o Afonso. E aí, a gente vai salvar seu número. Assim também vão ser limitados o número de vagas, né? Porque eu vou ter que acompanhar todo mundo. Tem prova, tem um monte de coisa. E assim que estiver liberado, que o curso estiver liberado, você já recebe o aviso pra fazer a sua inscrição. Tá bom? Então, o karma, na verdade, é o nosso professor. Karma é um amigo que nos ensina a observar o que a gente faz no nosso dia a dia e nos dá a oportunidade de mudança. Na verdade, nada mais é do que as reações das nossas ações. Pensando e entendendo dessa maneira, o karma pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Na verdade, é. Você plantou milho? Vai colher milho. Você plantou feijão? Vai colher feijão. Karma é a reação das suas ações. Então, faça o bem. Eu vi que você já me pediu de outras vezes pra falar sobre o uso facial de babosa. Porque, na verdade, eu ia fazer uma live no Dia das Mães com uma moça que trabalha com cosméticos naturais e eu ia ensinar como utilizar a babosa no rosto. Mas, assim, pro Ayurveda, não é simplesmente você chega e passa a babosa no rosto, sabe? São várias máscaras que você faz e, de acordo com o seu doixo, uma dessas máscaras você pode acabar utilizando a babosa. Mas não é algo tão simples. Não tem como eu te ensinar dessa maneira. Então, assim que puder acontecer essa live, onde eu vou ensinar a fazer as máscaras de rejuvenescimento facial e tal, eu divulgo. Mas, como não é meu forte, eu não trabalho com estética, por exemplo, do Ayurveda, não é meu forte isso, eu não vou ensinar dessa maneira. Tinha todo um propósito e aí, por N questões, a live acabou não acontecendo. Mas, assim que acontecer, aí eu explico dos benefícios. Tá bom? Eu explico direitinho como usar. É que especial esse convite. Agora eu não vou poder, porque eu vou ter que retomar pra abuso, porque eu tô trabalhando pra caramba. Mas, nas minhas férias, a gente pode combinar sim. Vai ser um prazer aproveitar aí um dia com vocês. Seria muito legal. Obrigado pelo convite. Claro que já li. É um livro que eu li há muitos anos atrás. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu não praticava yoga e meditação. Então, eu nem acreditava nada daquilo. Eu achava que aquilo era ficção científica. E depois de muitos anos de prática, eu resolvi reler. E aí, eu vi a preciosidade, que é um livro, então, que eu super recomendo. Aliás, tem muitas, por exemplo, como o cara da Apple, esqueci o nome dele, né? Ele tinha esse livro, o único livro que ele guardava no celular. É um livro que eu super recomendo. Prometo fazer um vídeo sobre isso. Tá bom? Vale muito a pena. Pra quem tá acostumado a praticar bastante essas outras linhas, que você tá falando, o rato, o ashtanga, o ayenga, e vai praticar uma aula de Kundalini, vai sentir muita diferença mesmo, assim. Porque as práticas realmente são bem diferentes. Mas aí tem uma questão que elas conversam entre si, sim, no objetivo final. Entende? Todas essas práticas, e na verdade, pra ser considerada uma prática de yoga, e é isso que diferencia o yoga de todo o restante, por exemplo, isso que diferencia o yoga do pilates, o yoga das outras coisas, né? Que você pratica, que você pode praticar. O que diferencia é o objetivo, né? E tanto a Kundalini, o rato, o ashtanga, todas vão ter o mesmo objetivo, que é chegar no último nível, né? No nível de uma conexão maior, assim, né? Pensa que o yoga é uma filosofia de oito passos, né? E o objetivo é você ir praticando pra chegar no último passo. E aí a Kundalini é nesse momento que elas conversam. E tem outras partes também, os pranayamas, umas meditações. Agora, pra quem tá acostumado a praticar essas outras séries, quando vai pro Kundalini, sente uma diferença mesmo. Eu acho que todo mundo devia praticar yoga, acho mesmo. E é por isso que eu levo yoga gratuito pra muitas pessoas, porque eu quero viver no mundo melhor. Então, uma pessoa pode praticar alguma coisa ou não praticar. Eu acredito que yoga é mesmo a salvação da humanidade. Eu quero muito viver no mundo melhor, sabe? E a minha oportunidade de viver no mundo melhor e construir o mundo melhor é exatamente levando yoga e meditação pras pessoas. Eu acho que o caminho é por aí. Então, eu tô com contato com o grupo direto, assim, né? Eu não abandonei o grupo. Eu só não tô entrando nas meditações diárias, né? Mas tô em contato direto, recebo as mensagens, leio, publico aulas no YouTube. Então, o contato tá direto. Mas tem saudade das nossas meditações. Opa! Tem uma grande diferença entre ser e estar. Eu estou. Essa pergunta era essa. Estou. O horário que você puder. Pra gente não usar a desculpa. Ah, eu não acordei. No horário vata. Assim, se você puder. Antes das seis horas da manhã é fantástico. No finalzinho da noite também é fantástico. Porque a gente tem os horários mais indicados. Mas se você não pode esses horários, não tem problema. Vai no horário que é legal pra você. Mas não deixa de meditar. E lembra que três minutos já são o suficiente. Então, assim, na sua vida você não pode tirar três minutos pra meditar. Tem alguma coisa muito errada aí. Você pode mandar uma mensagem pro WhatsApp que tá aqui na tela. Você vai ser atendida pelo Shankar, que é meu atendente virtual. E ele vai te ensinar como marcar a consulta. Tá bom? Eu só marco dessa maneira. Porque senão eu me perco. Porque muita gente eu acabo me perdendo mesmo. Terminei de responder essas mensagens. Amanhã, se tiver mais perguntas, eu volto a responder. Agora eu vou descansar um pouquinho. Depois vocês me contam se vocês estão animados pra Ashtanga? Estão animados pra praticar Ashtanga? Agora no mês de agosto. Esquentar o corpo. E a galera do Casa Chante pras aulas de Rata Vinyasa. Já começa a semana agora, hein? Vamos esquentar o corpo. Ei, Yogis! Boa tarde. Cara de domingo aqui. Pra responder as perguntas de vocês. Vamos pras perguntas que vocês deixaram. Primeiro, nunca se sinta obrigada a fazer todas as posturas e todas as técnicas. Porque Yoga não é esporte. Yoga é uma filosofia de vida. Reconheça os seus limites. Você se esforça, mas você não força. E saiba que a evolução vem. Saiba que todas as posturas, todas as técnicas, elas têm variações. Eu sou instrutor, eu tenho um ano de prática e tenho posturas que eu não faço. Então eu faço variações e vou dentro dos meus limites. Isso que é o mais importante dentro da... É curioso porque essa pergunta sempre aparece aqui todos os finais de semana que eu abro. O que a gente aprende nos livros antigos é que nos ensinamentos mais antigos, tradicionais, é que o corpo tem que deixar sair. Então você não vai fazer a postura invertida. Como a ideia é do corpo eliminar, se você vira de cabeça pra baixo, a gente tá fazendo exatamente o movimento contrário. Mas já tiveram seguidoras que me alertaram sobre isso e elas falam que não tem nada a ver. Inclusive mulheres que falam sobre isso. Eu acho muito importante a gente ficar atento. Eu falo porque eu aprendi assim, mas eu acho que vale muito a pena ouvir as mulheres e o que elas falam, o que elas sentem, tá bom? E eu penso muito na questão energética também, dos vaios que estão circulando dentro do corpo, né? Mas eu falo conforme eu aprendi, mas existem novos... Sim, o curso presencial inclusive já tá acontecendo, mas a ideia é ano que vem montar uma turma nova do curso online, que vai começar em fevereiro. E provavelmente o curso presencial novo também começa em fevereiro, tá bom? Claro, o resultado principal do yoga não influencia nada, porque sim, yoga é uma filosofia de vida, né? Então você tem que tentar praticar 24 horas. E ao mesmo tempo tem uma questão, assim, o objetivo que a gente, o resultado que a gente busca é alcançar uma nova consciência e um estado de conexão. O horário não pode, não deve influenciar nessa busca de uma nova consciência. Agora, quando a gente fala no corpo físico, de manhã a cabeça tá um pouco mais tranquila. E à noite a gente tem mais flexibilidade, que o corpo tá mais aquecido. Eu experimento você fazer de manhã, fazer à noite e ver... Então eu não sou a favor de limpar, sabe? Eu acho que a gente tem os processos que a gente precisa ter e eles são importantes. É importante a gente tomar a consciência deles. Agora, pra abrir terceira visão, eu não tenho dúvida nenhuma que é a prática da meditação diária. Vamos tomar cuidado da gente não pensar que abrir terceira visão é alguma coisa esotérica, sabe? Não é bem isso, não. Abrir a terceira visão é você abrir realmente a sua consciência pra todos os processos da sua vida e enxergar a sua vida de forma diferente. E o que eu sempre falo pros meus alunos, que você abrir o seu terceiro olho, é na verdade tentar jogar um olhar espiritual pra sua vida. Primeiro, alcançar a consciência de que você é um ser espiritual, que você é um ser divino que tá passando por uma experiência física. Então você começa a olhar pras pessoas que você gosta, pras pessoas que você não gosta, pras relações que você gosta, pras relações que você não gosta, pras suas escolhas. Você começa a olhar todas essas questões a partir do terceiro olho, né? E aí começa a tomar novas atitudes a respeito disso. E sempre tendo a certeza que nós estamos sempre escolhendo entre duas coisas, ou o que é material ou o que é espiritual. Cada escolha que você faz na sua vida, até a roupa que você escolhe, ou você tá escolhendo pelo espiritual ou pelo material, ou o que tá na moda, não sei o que, ou o que te dá conforto, o que você gosta de usar. Entende? Essa terceira visão, ela precisa estar em tudo. E isso que é abrir o terceiro olho, é desenvolver o que a gente acha, que é abrir o terceiro olho, é meditar de não sei o que, pode ser também. Mas assim, pense em fazer isso, abrir o terceiro olho, é você olhar pra sua vida com uma visão espiritual e observar as suas escolhas. Por exemplo, o que você escolheu assistir, o que você escolheu fazer esse final de semana, o que você tá escolhendo se alimentar. Então você sempre tá indo pelo conforto, ou pelo que é prazeroso, ou pelo que precisa ser feito. Então vamos abrir o terceiro olho aí, hein? Claro que sim, gestante pode fazer o curso e pode praticar yoga, né? Claro que existem posturas que a gente não recomenda, e determinados meses, determinadas semanas tem posturas mais específicas, mas com certeza deve fazer bem por isso. Eu guio as meditações 6 horas da manhã, quem não pode fazer esse horário, elas ficam disponíveis no IGTV, tá bom? E esses dias não tá tendo, mas tem várias meditações no meu canal do YouTube e aqui no IGTV também, você pode buscar pelo dia e meditar a hora que você quiser. Todas as posturas que você sente que força a lombar, né? E aí é melhor a gente pensar o que eu devo fazer. Quando estou com a dor na lombar, eu preciso fazer posturas de fortalecimento no abdômen e flexibilidade no quadril, pra evitar... Pensa uma coisa aqui comigo, se você tá tendo dor na lombar, porque provavelmente você não tá com o abdômen fortalecido e nem com uma boa flexibilidade do quadril. Então você precisa trabalhar essas duas coisas pra acabar com essa dor na lombar de vez. Combinado? Antes de responder a última pergunta de hoje, eu quero deixar um agradecimento a todos vocês que tiverem interesse em fazer o curso de massoterapia comigo e também de fazer o curso de formação instrutor de forma online. E aí pra quem perdeu esses stories, é muito simples. Você acessa o casachante.com.br, o endereço tá aparecendo aqui. Vai ter uma... eu tô engasgando aqui. Vai ter uma logo do WhatsApp. Você clica, envia uma mensagem falando, eu quero fazer curso de formação com Afonso, eu quero ter uma profissão diferente. E o curso de massoterapia vai ser lançado ainda esse ano, agora em outubro. E vai ter número de vagas limitado, óbvio, porque tem que dar atenção pra todo mundo. E o dia instrutor de yoga online vai ser a partir de fevereiro do ano que vem, o curso já tá sendo estruturado. Então, se você tem interesse em estudar comigo, em ter uma nova profissão, poder cuidar da saúde das outras pessoas, em ter esse conhecimento, acessa casachante.com.br, clica no ícone do WhatsApp e fala que você deseja fazer o curso, que você vai entrar... não, não é normal. Tudo que te gera dor e te gera incômodo dentro da prática de yoga não é legal, assim. Você tá fazendo alguma coisa errada, talvez você tá ultrapassando o limite. Então, vai com calma. Minha voz hoje tá péssima, né? Então, vai com calma. Para ser considerado yoga, a postura, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser confortável. E a sua respiração é o seu termômetro. Então, se você estiver ultrapassando o limite, vai com um pouquinho mais de calma e tenha um pouquinho mais de paciência pra não ter dor. Então, se nós finalizamos todas as respostas, tudo já respondido, mais tarde eu vou fazer download de tudo, vou jogar isso lá pro YouTube também, pra quem perdeu aqui. Eu só gostaria de lembrar que hoje, às 19 horas, a gente tem uma live com a astróloga Lucrécia, onde ela vai falar a previsão de todos os signos pro mês de agosto. É hora de ligar pra aquela pessoa? É hora de pedir aumento? É hora de iniciar uma nova coisa na sua vida? Vamos ver o que os astros falam a respeito de agosto. Hoje, às 19 horas, live aqui no Instagram com a Lucrécia. Eu espero todos vocês, tá bom? Vamos falar de signo, vamos falar de horóscopo, vamos dar risada, vamos bater um papo e matar saudades dela. Espero vocês, então, às 19 horas, tá bom? Então, vamos lá.